E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mais uma vez, investidores e analistas do mercado financeiro reduzem a projeção de crescimento da economia para 2014. E para falar sobre o andar desta carruagem nesse ano eleitoral, hoje recebemos o economista Ladislau Dalbor, professor titular do departamento de pós-graduação da PUC de São Paulo e consultor das agências das Nações Unidas, governos e municípios. Obrigada, professor, por estar conosco. Professor, pesquisas estão mostrando que o pessimismo com o crescimento do país, com os indicadores da economia está aumentando. O presidente Lula expressa preocupação com isso, tanto que recomendou ao governo que não tenha medo, que tome medidas mais ousadas para conter a desaceleração da economia. O presidente está certo? Lula. Olha, não está certo e não. Veja bem, eu vejo nos jornais, um trimestre de 0,2%, são as pequenas variações. A gente chama isso de economia de elevador, você está acompanhando, sobe e desce. Eu entendo até a grande mídia que precisa todo dia dar notícia. Mas o presidente falou, né, professor? O presidente falou, ele está preocupado, ele manifesta preocupação, tudo bem. Mas veja bem, nós fizemos uma pesquisa com as Nações Unidas, Fundação João Pinheiro, IBGE, IPEA, o brasileiro de 91 a 2010 ganhou, em média, a 2011, perdão, ganhou em média 10 anos de vida. São 10 anos de esperança de vida. O brasileiro tem 10 anos a mais para protestar de como está ruim a situação. É legal ter 10 anos a mais. 91? 91 a 2011. A pesquisa que nós fizemos até 2010, ela dá 9 anos. A cifra de 2011 do IBGE já dá 10 anos ganhos. Pega os governos Fernando Henrique e Lula. Exatamente, para não ficar nessa coisa, ah, são cifras desses, são cifras daqueles. Eu trabalho com cifras há muitas décadas, com as Nações Unidas, eu sei o que é cosmético, eu sei o que é número. O fato é que houve um avanço gigantesco. Se você pega, a gente mede o indicador de desenvolvimento humano, certo? Que é importante, porque pega renda, saúde e educação. Nós tivemos, por exemplo, na parte de cima, municípios com IDH alto, tínhamos 0 em 91. Em 2.133, em 2010, 1.300, a parte de cima. Na parte de baixo, nós tínhamos a imensidão, 85% dos municípios do Brasil estavam no que se chama o muito baixo, abaixo do 0,50. Estavam no buraco. Em 2010, apenas 0,6%, 32 municípios. São avanços absolutamente... Isso é decorrente do quê? Dos programas sociais ou também a recuperação do salário mínimo? Olha, de um lado se deve, nos anos 90, da Constituição de 88, que democratizou, da queda da inflação em 93, 94, que ajudou imensamente, porque era uma punção, certo? E depois, a partir da segunda década, a generalização dos programas sociais, que gerou demanda pela base da sociedade, certo? Que foi impactada pela crise em 2008, mas com o que a gente chama de uma base ampla da pirâmide, né? Puxando a demanda, o Brasil é um dos que melhor resistiu a todo esse processo de crise. E o presidente Lula, de alguma forma, quer novamente o estímulo ao crédito para esse aumento de demanda, para um aquecimento da economia, mais ou menos uma reedição daquilo que ele fez no pico da crise econômica. Funciona agora com a taxa de juros que já subiu? Olha, eu tenho uma visão seguinte. Eu acho que a taxa de juros no Brasil, junto com a taxa Selic, de um lado, e a taxa utilizada pelos bancos comerciais, constituem hoje o principal entrave ao avanço da economia brasileira. Eu dei uma olhadinha numa conta minha hoje de manhã, o Banco Itaú me oferece o cheque especial por 212%. Pelo amor de Deus, certo? Muito obrigado, né, professor? No cartão de crédito, estão cobrando 238%. Tem uma revolta nos Estados Unidos porque estão querendo cobrar 16% ao ano, certo? Aqui 238%. Se o coitado que não entende de juros compostos entra nessa, certo? Ele depois é cortado, digamos, vai para o Serasa, tem o nome sujo. Ele tem o nome sujo e não a empresa que cobra esse tipo de juros. Agora, professor, eu vi uma frase do senhor, eu gostaria que o senhor, para encerrar a nossa entrevista, falasse sobre ela, que é o seguinte, nada gera mais capacidade produtiva do que investir nas pessoas. O desafio não é fazer o bolo e distribuir, mas sim distribuir para fazer o bolo. Explica para a gente, rapidamente, por favor. Basicamente, para já, o pessoal que sofre com o PIB, com o sobe e desce, tem que olhar o sobe e desce, mas tem que olhar o conjunto da curva. E o conjunto da curva é ascendente de maneira absolutamente segura, né? O segundo ponto é o seguinte, nós viemos em uma época em que se dizia, primeiro faz crescer o bolo, depois distribui. O resultado gigantesco de atraso na educação, no saneamento básico, na concentração de renda, né? A concentração de renda, porque era o bolo, né? A reversão não se dá só no Brasil, são as políticas brasileiras. No resto da América Latina se tomaram medidas essas. A CEPAL das Nações Unidas, ela centrou no documento a hora da igualdade, isso realmente está impulsando todo o processo de desenvolvimento. Quer dizer, primeiro distribuir, porque é isso que vai favorecer a elaboração do bolo. Você sabe, nós estamos entrando numa economia do conhecimento, não basta só o músculo. Quer dizer, você gerar conhecimento para as pessoas, ampliar a educação. Nós passamos, nas mesmas cifras, de 13% dos meninos de 18 a 20 anos tinham educação média completa em 90, certo? E em 2010 são 41%, triplicou. Continua um desastre, temos um imenso avanço pela frente. Mas esse tipo de investimento, nós passamos, chegamos a mais de 5 milhões de pessoas no Pronatec, estamos com 7,5 milhões de pessoas nas universidades. Eu acho que, lamentavelmente, as pessoas, às vezes, querem ver o tanto pior, digamos, o horizonte eleitoral está aí, né? Mas a realidade dos números não engana, né? Muito obrigada, professor, por nos mostrar também que temos razões para verificar que também há avanços. Obrigada, uma boa noite. Boa noite.